Boa tarde, meus amores! O dia é muito prazer estar, vocês estão bem? Gente, hoje o dia amaneceu só pra ficar sempre de casa mesmo. Muito bem. Muita chora. Tia, como a senhora está? Tão bem, não é? Eu também tô querendo um peixe, viu? Eu sigo te esquecer E agora estou Oh, meu amor, claro que pode. Moro em Pirajá. Você é unido com sua família. Eu amo vocês, saudade da história de Itácea. Claro, meu amor, que eu sou unido com minha família. Minha família pra mim é a coisa mais importante na vida. E já já tenta estar de volta fazer história aí pra todo mundo. Teste a como tá. Deixa eu estar bem, graças a menos. Já já, ela tá de volta com a minha família. Você é casada. Tô casada assim. Minda maravilhosa. Te amo. Já lhe pegue? Até me trate. Eu sei que eu errei Volta pra mim Estou aqui Meu bebê Estou Com tanta saudade Volta pra mim Volta pra mim Eu te amo de verdade Nossa, eu te amo de verdade Tomei uma hora Muita gente Tomei uma hora Eu te amo de verdade Ah... Eu te amo de verdade Tomei uma hora Eu te amo de verdade Eu te amo de verdade Adoro pra mim Meu bebê, eu sei, que eu errei, volta pra mim, estou aqui, meu bebê, estou com tanta saudade.